Música A menina da boca de André Amor de café A menina da boca de André A menina da moreninha Pensei com alegria Quando foi o outro E tem picada por seu filho Segura aí a luz do ar Tira as cadeiras da sala E mete o pé aí Mas é lindo isso E não se dá tanto Eu esse ano vou embora pro sertão Pensei com alegria Eu melhor atirar de canadinha A menina da brincadeira E a menina da brincadeira A menina da moreninha Pensei com alegria Quando foi o outro E tem picada por seu filho Bom dia! Música Pensei com alegria Pensei com alegria Pensei com alegria De uma gatinha A doença Música Agora o que acontece é do passar? Quem tem que passar e faz? Bones! O Ico dos Oitobás! Esse é fera, rapaz! Ao vivo é assim, viu, Rogério? É isso, muito bem, quem sabe faz ao vivo Já diria, Fausto Silva, né, então Ico dos Oitobás aqui ao vivo conosco Rapaz, que menino desenrolado, talentoso Tão apenas 13 anos Tem um futuro bem dentro da frente, com certeza Ico dos Oitobás! Ico, voltando a falar contigo aqui A gente vai revezando, né, cantando Falando, botando ouvido pra falar conosco também Como é que tá a tua relação Com as apresentações? Por exemplo, se alguém Te contratar pra um show, dá pra fazer